Os ministros das Relações Exteriores da Guiana e da Venezuela conversaram pela primeira vez desde que o ditador Nicolás Maduro reivindicou o território no país vizinho. Os dois países concordaram em manter o diálogo, mas a Venezuela criticou a Guiana por dar sinal verde para a presença militar dos Estados Unidos. Já a Guiana recorreu a organizações das Nações Unidas. Na terça-feira, Maduro divulgou o que seria um novo mapa da Venezuela com a região de Ezequiel anexada e ordenou a exploração imediata de petróleo na região.